Eu preciso dizer que te amo, me ganharam bem, eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo, me ganharam bem, eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo, me ganharam bem, eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo, me ganharam bem, eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo, eu preciso dizer que te amo